O que fazer quando todas as possibilidades possíveis de resolver uma situação se esgotam? O que fazer? O que fazer? Sabe o que devemos fazer? Orar. É Deus nos convidando a falar com Ele. Sabe o que aconteceu com o rei Josafá? Um certo dia, ele recebe a notícia que está vindo um grande exército contra o povo de Deus. Josafá olha para um lado e vê que os soldados, comparados com o exército grande que está vindo, é muito pouco. As armas são inferiores. Josafá não fugiu. Porque muita gente hoje, quando se esgotam todas as possibilidades, foge, desiste, abre mão. Só que Josafá orou, jejuou. E todo o povo ali, o povo de Deus, também entraram no mesmo propósito. Oraram e jejuaram. E sabe o que aconteceu? Deus deu vitória. Deus deu vitória de uma forma espetacular. Sabe de que forma? No dia da batalha, os levitas, os adoradores, foram na frente do exército do povo de Deus. O exército inferior, em números, em armas. E na medida que os levitas iam adorando a Deus, Deus iria colocando emboscada. No meio lá do exército inimigo. Deus iria colocando ali, emboscada. E o exército foi destruído. Um destruiu o outro. Porque Deus é Deus. Deus é Deus. Eu não sei qual é o seu dilema. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para lhe dizer, não fuja. Não abandone. Levante a sua cabeça. Ore. Jejum. Porque eu, o Senhor, tenho livramento, provisão, vitória, resposta. E eu vou agir na peleja, diz Deus, nesta hora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não fuja. Diz Deus para alguém, não fuja. Ore. Quando todas as possibilidades se esgotaram. Ore. Ore um pouco mais. Busca um pouco mais. Jejue um pouco mais. Confia um pouco mais. Creia um pouco mais. Esta palavra é a palavra que desceu do céu hoje. Para a sua vida. Como resposta. Da parte de Deus. Você crê nisso? Eu creio. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê força. Que Deus te dê ânimo. Que Deus venha renovar a sua fé e a sua esperança. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Eu vou ficando por aqui. Se você sentiu aí no coração de marcar alguém. Compartilhar com alguém essa mensagem. Faça isso. Compartilhe nos grupos do Facebook. Nos grupos do WhatsApp. Na sua linha do tempo. O Espírito Santo de Deus quer falar com mais alguém também. Se você ainda não nos acompanha no Facebook. No YouTube. No Instagram. É só colocar o meu nome. Que já vai aparecer nas minhas redes sociais. E será um prazer sempre compartilhar com você. Aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca aqui dentro do meu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz.